Oi meus amores, tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais Inadicência, eu já cheguei chegando. Olha, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. E você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália e eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso, onde eu tô sempre compartilhando dicas de produtos, as minhas experiências capilares e alguns vlogs do dia-a-dia. Bom, amores, hoje eu tô aqui linda e bela, olha, sem maquiagem nenhuma, hoje eu vim do jeitinho que Deus me fez. Só passei um brilhozinho aqui, então ignore, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês. Hoje eu quero compartilhar a resenha de uma máscara cara, sim, bem cara. Porém, gente, é uma máscara profissional de salão. Eu já testei Regen Alphaparf e posso dizer pra vocês que, pelo menos, as que eu testei, eu fiquei encantada. Principalmente com a máscara Extrato de Tamarindo, que é uma máscara de hidratação. Ela simplesmente, caramba, é super profissional. E hoje eu quero testar com vocês essa máscara aqui, que é uma máscara nutritiva, tá? Que vem dizendo assim, ó, Milk Protein Plus. Ou seja, é a proteína, é a máxima proteína do leite. É uma máscara bem, né, nutritiva, se promete ser bem potente. E eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa gatona aqui. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então já deixa o seu like, gente. É muito importante o seu gostei. Assim vocês ajudam a fortalecer o trabalho, né? Ajuda a divulgar o conteúdo. E também, é claro, se inscreva aqui no canal. Já clica em inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino, meu amor. Ativa ele pra tu não perder nenhuma novidade, combinado? Hoje eu tô bem simplizona, gente. O ambiente aqui bem atrás pra vocês verem, né? Hoje eu não tô no meu lugar de costume. Eu quero mostrar aqui pra vocês uma coisinha. Porque eu gravei o passo a passo e a gente já vai falar sobre ele. Mas antes eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Que essa máscara aqui, ela é para cabelos secos, né? É com certeza. Pra você que tá com o cabelo super ressecado, né? Seco, opaco. Essa máscara nutritiva é pra esse tipo de cabelo. E aqui atrás vem dizendo assim, olha. Cabelos enfraquecidos. Cabelos que passaram aí por processos químicos. Porque ela tem a sua base um pouco mais ácida. Que chega perto ou abaixo do pH do nosso cabelo. E essa base mais ácida, ela vai conseguir equilibrar o pH fisiológico do seu fio, tá gente? E é isso que faz com que o fio não fique poroso. Não fique sem brilho. Não fique com aquelas pontas espigadas. Exatamente isso. Isso é quando o pH da máscara, ela é bem baixinho. E ela vem prometendo esse pH aí pra equilibrar, né? O pH do nosso fio. E aí vem dizendo também que é rica em proteína do leite. Como eu já disse aqui pra vocês. Promete nutrir, hidratar intensamente. Formando o fio macio e encortado. Então a gente vai pro nosso passo a passo pra conferir. Primeiro, quase que não sai. Deixa eu mostrar pra vocês. Que eu lavei o meu cabelo com esse shampoo. Gente, meu shampoo tá chegando na metade. Isso daqui não vai durar pra mim um ano não, gente. Eu tô nervosa já. Eu vou precisar, né? Comprar novamente. Eu pedi a dona Left pra enviar mais um pra mim. Gente, olha. Eu lavei meu cabelo por duas vezes com esse shampoo. Não, primeiro vamos lá, né? O pré-shampoo que eu usei foi o Night Spa que eu tô testando pra vocês. Eu usei como pré-shampoo. Não usei durante a noite, tá? E já em breve vem resenha. E aí eu vim lavando o meu cabelinho com shampoo, blindagem, pós-química da Left. Cara, esse shampoo ele é muito maravilhoso. Você não tem noção do quanto ele é bom. E aí depois eu vim aplicando a máscara Milk Protein Plus. Gente, a máscara, ela é toda zozona. Cara, ela tem cara de praia, de mar. Tudo. O cheiro dela não é um cheiro assim que me agrada, tá? Nenhuma dessa linha aqui da Rigen e da Alphaparf me agrada em questão da fragrância. Porém, tá? Ela tem uma cor muito linda. E ela é uma máscara que quando eu fui passando eu senti necessidade de dar uma molhada no meu cabelo, tá, gente? O meu cabelo tava bem enxuto e eu precisei pausar, né? No momento que eu tava me enluvando, fui lá, molhei meu cabelo um pouquinho mais pra mim ter um pouquinho de facilidade. Então, assim, não deixe teu cabelo muito sequinho porque ela não é aquela máscara que vem derretendo o cabelo. Embora ela seja bem, assim, bem molenguinha, ela não é uma máscara que derrete. E aí eu vim enluvando o meu cabelo. O tempo de pausa dela, eu tinha lido aqui, gente, peraí, deixa eu voltar aqui no tempo. Eu tinha lido cinco minutos e foi o que eu fiz, tá? Eu peguei, botei uma touca de alumínio, deixei a máscara agir por cinco minutos e enxaguei. Depois que enxaguei, eu apliquei o Livin Blindagem Pós-Química da Léptica. Eu tô amando esse Livin, gente. Ele é muito bom, tá? Esse kit é maravilhoso. Ele, assim, tudo, tudo de bom mesmo. Deixei o cabelinho secar naturalmente, tá, gente? Porque eu fiz e deixei secar e eu tô aqui, gente, com o resultado pra vocês. O meu cabelo, finalmente eu cortei as pontinhas, eu falei que não queria cortar, mas minha irmã veio aqui, eu acabei cortando e deu outra vida. Só na frente que eu não cortei, gente. Aqui a franja eu nem mexi, pode ver que tá bem espigadinho, mas vai ficar assim mesmo. Gente, e agora eu tô mostrando pra vocês o resultado dessa máscara. Olha aí, gente. Olha aí. Olha. Gente, olha, gente. Eu tô falando igual minha avó. Olha, olha. Eu vou virar um pouquinho pra lá pra vocês verem. Gente, como é que tá? Caramba, o cabelo tá muito encorpado. Eu tava muito preocupada com o resultado dessa máscara. Na verdade, hoje eu ia testar outro produto. Deixei pra testar esse, porque meu cabelo já está, assim, um pouquinho saturado de reconstrução. E não tinha como eu tacar outra reconstrução nesse cabelo aqui. Então, eu fui, optei por uma hidratação e foi essa daqui, no caso, nutrição, né, gente? E olha, gente. O meu cabelo está muito tratado. Percebam? Não tacou o óleo finalizador. Confesso pra vocês que conforme meu cabelo foi secando, eu achei que ia pesar o meu cabelo, tá, gente? A sensação que eu tive, conforme meu cabelo secou, vai dar ruim. Tipo, o cabelo vai pesar. Ele já foi secando com o aspecto de que ia pesar. Só que ela é uma máscara nutritiva e, ao mesmo tempo, encorpa o cabelo, gente. Meu cabelo está encorpado e está nutrido. Está com balanço de nutrição. Eu vou ver se eu mostro pra vocês gravado atrás. Ele está com balanço de nutrição. Ele está com as pontas bem definidas. O cabelo secou naturalmente. A Nath não usou secador, a escuva secadora, nem prancha. Pode ver que as pontas estão aqui. Está até tudo meio dobrado, tá vendo? Eu realmente não usei a questão de secadora, nada disso, gente. Esse aqui é o resultado. Falando um pouquinho da composição, antes de eu continuar essa resenha aqui pra vocês. Eu estava lendo aqui atrás e vi que vem o colágeno hidrolisado, né? Vem aí, claro, a proteína do leite. A gente já tinha falado sobre ele. Vem também, deixa eu ver aqui, dimeticona. Eu estou lendo tudo aqui. Óleo de ricino. Vem óleo de ricino muito nutritivo. E, aliás, encorpa pra caramba o óleo de ricino. Vem o metilparabeno na composição. Vem o ácido sórbico. Se eu não me engano, foi isso mesmo que eu li. Ácido cítrico. Basicamente isso, gente. Colágeno. Eu acho que a base dela de nutrição maior é o óleo de ricino. Aí, talvez você fale, poxa, Nath, mas essa mágica era só. Vem isso. Gente, a questão é a tecnologia com que eles colocam esse ingrediente. É claro que uma máscara da Pantene pode ter óleo de ricino, porém, não pode dar o mesmo efeito de tratamento. Porque a concentração numa máscara cara, que você paga, é muito maior. A penetração no córtex, quase que no zai, do fio do cabelo é muito maior. E ela vem com esse pH baixinho mesmo. E o pH, se eu não me engano, dessa máscara aqui é 4. E o pH do nosso cabelo fica entre 4,5, 5,5. Então, assim, ela realmente vem pra equilibrar o pH do cabelo. O resultado do meu cabelo que eu senti foi uma nutrição. Foi uma nutrição encorpadora. Eu posso falar isso, gente? Nutrição encorpadora? Sei não. Esquisito, né? Mas, enfim, ela nutriu e encorpou o meu cabelo. Eu super amei. Fora que a minha espontra já deu outra vida. Coisa linda. E eu amei, gente. Esse produto eu super amei. Olha que cabelo lindo. Super indico. É caro? É caro. Vale a pena? Vale a pena. É qualquer nutrição? Não, não é qualquer nutrição. Se eu passasse de 5 minutos, o meu cabelo iria pesar. Eu não tenho dúvida disso. E hoje eu tenho uma opinião que se eu usar em 2 minutos, vai dar certo. Se eu usar 3 minutos, vai dar certo. O cabelo vai ficar até mais leve que isso daqui. Agora, se eu passar de 5 minutos, vai dar ruim no meu cabelo, gente. Isso foi o que eu percebi que o meu cabelo é muito fininho. Qualquer nutrição, reconstrução, ele sente muito rápido, tá bom? Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, tá? Esse aqui é o resultado. Eu super amei. Eu não lembro onde eu comprei essa máscara. Deixa eu lembrar. Lembrei. Foi numa Black Friday. Deixa eu ver. De 2020 ou 2019. Agora eu não tô lembrando. Na loja Beleza na Web. Eu comprei o trio, que faz parte do cronograma capilar. Que é a hidratação, que eu já testei. Tem resenha no canal. Aliás, meu cabelo super curtinho. A nutrição. Não sei se eu já testei a reconstrução, porque agora eu não estou lembrando. Porém, eu quero trazer novamente a resenha de todas elas aqui pra vocês. O que vocês acham, né? Então é isso. Ó, qualquer dúvida, vem pros comentários que eu volto aqui pra gente bater aquele papo. Tá? Um beijo lindo nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.